O encontro ocorre todos os anos. Tem como público mulheres que se congregam na Igreja Adventista, mas também tem mulheres convidadas de outras igrejas. O evento, também chamado de Chá com as Amigas, teve este ano como tema Deus, Você e Seus Sonhos. A programação é feita com tanto carinho que chegam a ser mimadas com lembrancinhas e sorteios de presentes. Este evento ocorre duas vezes ao ano e nós trabalhamos com as mulheres da nossa igreja também para interagir com mulheres da sociedade neste evento, com o intuito de animá-las para que elas possam se sentir bem, se sentir amadas cada vez mais. Teresinha participa de outra igreja e foi convidada para vir ao evento. Para mim é um prazer imenso de eu estar aqui participando deste chá maravilhoso com as amigas. Maria também foi pela primeira vez no encontro e elogia a ideia. Estou encantada aqui com o projeto que as mulheres têm feito. Muito bom. A Linice, desde a infância, se congrega na Igreja Adventista e faz questão de ir ao chá das mulheres em todas as edições. Um grupo de amigas se encontram entre familiares para estarem participando de um chá entre amigas e já é o terceiro chá que eu participo.